Diz aí Ô gente Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu lembrei Vocês cantam, Dinho Daquelas que a gente se atrapalha Foguinho Daquelas que a gente se atrapalha Eu lembrei Foi caia Foguinho Doeu 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 Mais eu Mais eu Vou sair por aí Eu quero é ser feliz Mas quando eu lembro de tudo que eu te vi Eu lembrei Foi caia Canta, Jacobi! Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha Eu lembrei Foi caia Daquelas que a gente se atrapalha Daquelas que a gente se atrapalha O que eu levou foi caia Vou sair por aí Eu quero é ser feliz Mas quando eu lembro Foguinho, canta bem a você Eu Cara, quero ouvir Canalha Bodinho Matheus Pode segurar Chega de tanta galha Os meninos já estão aqui Vai tampar um sanfone aí Tchau 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 V daquelas que a gente se atrapalha Você signature탄